Um verdadeiro canteiro de obras, prefeito Anderson de Paula, mais uma vez, fazendo história. E nesse local aqui, inicialmente, a construção de 100 casas populares. E aqui, uma grande comitiva junto com o prefeito Anderson de Paula, deputado federal também, Zé Mário, juntamente com o presidente da Goifra, Pedro Salles e autoridades do município. Prefeito, fala dessa grande realidade hoje aqui, que vai mudar centenas de famílias com o grande sonho da casa própria. Realização de um sonho. Graças a Deus, essa parceria, governo do estado e municípios, não só de Crinópolis, todos, 246 municípios. E agora, a prova disso é estar aqui, junto com o deputado Zé Mário Schirair, o presidente da GEAB, o presidente da Goifra, Pedro Salles, para entregar essa ótima notícia para a população de Crinópolis. Obrigado, Pedro Salles, por estar aqui hoje entregando esse benefício e fazendo o compromisso da nossa gestão permanecendo no governo do estado. A gente poder abençoar mais 100 famílias aí, com toda a despesa do estado. E isso, a gente pode fazer toda a infraestrutura necessária aqui dos quatro bairros. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E parabéns por todo o trabalho que você vem fazer na frente da Goifra e da nossa GEAB. Zé Mário, o compromisso com Crinópolis? Ah, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz por poder estar participando e presenciando um momento como esse, onde existe realmente uma parceria de fato. E quem é o beneficiário? É a população de Crinópolis, que é a população de todo o estado de Goiás. Esse é o trabalho que dignifica a população. E como o prefeito falou, Pedro Salles falou aqui, havendo a continuidade, se Deus quiser vai haver no governador Ronaldo Caiado, nós vamos ver aí mais quatro anos podendo beneficiar toda a população do estado de Goiás. Pedro Salles, não é uma promessa, é uma realidade. Sem dúvida nenhuma, já temos aqui 100 casas contratadas e a demonstração efetiva da contrapartida da prefeitura nessas obras aqui que estamos vendo. É esse o tipo de parceria que a gente precisa para conseguir contemplar mais famílias no estado. Aquelas onde a gente tem o suporte e a estrutura da prefeitura caminhando junto conosco. E é que hoje o Anderson deu uma demonstração disso e daí que a gente fortalece o nosso compromisso. Para finalizar, prefeito, qual que é a mensagem que o senhor deixa às autoridades e à população de Crinópolis e região? População crinopolina e toda a região do Sudoeste. A minha mensagem é que continue nas orações de vocês, porque essa gestão está sendo muito abençoada por Deus. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer feitos em Crinópolis, em parcerias com esse governador top, esse secretariado, esses deputados federais que nos apoiam. Sempre gosto de falar, Cristian, que isso aqui é um projeto de Deus e a prova está aí. Um ano e meio de gestão, a gente pegou quantos anos de politicagem que tinha aqui, conseguindo entregar infraestrutura, conseguindo parcerias com o estado e quem ganha com isso é a população de Crinópolis. Tamo junto aí, que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Tchau.